Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Estamos chegando com tudo aqui hoje no programa Sem Limites comigo, Marcos Savoy, aqui através da TV São Caetano, nossa cidade é o canal, com Amanda Souza, com J. Juninho Ceará, com DJ Ed, com toda a equipe aqui, comandada pelo Gustavo Baena, eu sou o Marcos Savoy, nesta bagaça. Ó, é o seguinte, também a gente retransmite nesse momento, toda a tarde, né, ao vivo, esse momento aqui nós estamos ao vivo. Me belisca aqui, Amanda, me belisca. Ai, 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 filha da mãe, caramba, que unha, ó. Meu amor de Deus, falei só um belisquinho. Ó, você está com raiva do cara lá e vem descontar em mim? Ó, caramba, ó. É, tudo bem com você? Através da WTV Brasil também, né, Vitão? Nós estamos nesse momento aí, não estamos, Vitão? Fala aí, Vitor, grita aí. Ai, que susto. Olha, o Vitão daquele tamanhão, hein, ó. Ei, Vitão! Ó, minha gente, é o seguinte, São Paulo hoje está igualzinho o bordel da dona Joana, lá em Bauru, né? Ou seja, traduzindo para o nosso português aqui, tá uma zona, Ana, né? Então nós temos uma greve dos metroviários que prometem aí, antes do programa alternativo, do Sem Limites Alternativo, das 5 da tarde, o pessoal promete se reunir. É o seguinte, o governo ofereceu 8%, eles querem 16,5%, mas se der 10% nós vamos aceitar, está entendendo? Não, não, é, o Altino já falou isso, o presidente do sindicato, o Altino já falou isso, que se der 10% ele aceita, topa. Então, eu acho que na tarde de hoje há o consenso, só que assim, será que depois, a partir das 15 horas e 30 minutos a bagaça? A partir das 15 horas e 30 minutos. Será que dá tempo, hein, turma? Será que dá tempo depois de voltar? O que vocês acham? Amanda, o que acham? Acabando lá a reunião, o negócio no TRT, dá? Dá tempo de voltar? Dá tempo? Eu acho que não, Savoy. Não. Ed, tem aí o microfone? Vamos lá, Ed, sua opinião. Eu acho que não dá tempo também, não. Será? Será que, será que está com um H? Você está com um H, filho da mãe? Como assim? Você está falando que pega metrô, mas você não pega. Rapaz, pensa. Você acha que dá para voltar? Menino. Você acha que tem condição de voltar? Ah, difícil, essa bobona, é isso? Esse é o Ceará, hein? Hoje ele está bem humorado, hein, Ed? É, você viu, senhor? Ah, mas o que você fez com ele, Ed? Eu nada. Ah, bom, tudo bem. Ó, então, então aí fica essa coisa aí no ar, né, cara? Porque se, dependendo do horário, será que dá tempo? Eu não sei. Não é assim você colocar o metrô para funcionar, como fica isso? Mas a gente espera que ocorra isso, né? Bom, o rodízio está suspenso. Ah, e tem mais, viu? Tem mais, hein, turma? Os marronzinhos estão em greve, o trânsito está bom. Brincadeira, ó, pelo amor de Deus, marronzinhos. Não faz isso com sua vozinha. Não, os marronzinhos também estão em greve. A notícia que eu tinha ontem é que o pessoal operacional também ia entrar em greve e o pessoal furou a greve. O operacional lá, que é o pessoal que coloca os cavaletes, cuida de semáforo. Esses caras aí não entraram em greve, parcialmente. E os marronzinhos estão em greve também, querendo um cascaíno aí, né, meu? Aí ontem também nós tivemos 12 mil, segundo a Polícia Militar, 12 mil manifestantes do MTST marchando ali ao lado do Itaquerão. Nós tivemos, então, 12 mil marchando lá. Para amanhã, sexta-feira, eles prometem colocar a tropa na rua também. Então, nós estamos vivendo aí dias assim. E faltando, né, nesta quinta-feira, faltando uma semana para a abertura da Copa no Brasil, né, meu amigo? Falando em Copa no Brasil, deu mal tererê porque acabou os ingressos lá ainda, meu, olha. Então, é assim, né, meu amigo? Quando tem uns que estão achando um pé no saco essa Copa, tem um mundão que está gostando. Ô, Ed, abre aí o microfone de nós. Vamos fazer a nossa enquete aqui. Nós só, né, né? Nós, né? Diga lá, Savoy. Não, você, não. Fecha a porta aí, por favor. Isso, obrigado, obrigado. Não, não, o pessoal vem de fora aqui, eu não deixo. Só nós a enquete aqui. Você vai torcer, né, nos jogos, os jogos que terão aí, você vai torcer e tal? Qual que é o pensamento seu nesse momento, Ed? Eu? É. Eu vou torcer para o Brasil, sim, cara. Já comprei a minha jaqueta, você viu? É, eu vi, eu vi. Que isso? Eu vi lá no Braz, foi barato aquela lá, hein? Já tem carne, picanha, cerveja, está tudo comprado. Opa, então nós vamos lá, hein, Amanda? Hã? É? E é perto lá, né? Vou torcer muito. É perto do barraco lá. Boa. E o, será, vai torcer, será? Não. Olha como é bem humorado, bacana. Então, é, mas também não dá, casou lá, casou agora há pouco e tal, né? Ele tem que ficar com a jumentinha. E você, Amanda, qual que é o seu sentimento desse aí? E, Amanda, que vai ser jornalista dentro em breve, hein? Ó, né? Vai ser jornalista dentro em breve. Sua opinião é muito importante para mim. Vai lá, Amanda, fala aí. De copa, copa aí. O que você pensa? Vai torcer ou não? Vou torcer para... Oi? Eu vou torcer para a Alemanha. Pô, mas vai, muda para a Alemanha, então, caramba. Ô, tá louco. Ó, não fala mais aqui, não fala mais aqui, hein? Você viu isso, Amanda? Ó, 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 Osnir, tá louco, hein, bicho, ó. É, Osnir? Tá mandando nada aí mais na bagaça, hein, meu? Tá louco, pelo amor de Deus. Ó, eu sou... Eu sou... Isso. Então é isso aí, gente. Nós estamos com toda essa bagaça, né? Com todo esse caldo de mobilizações, manifestações. Participarei na faculdade do Largo São Francisco, nessa sexta-feira, de um debate sobre essa Copa aí, que é chamada Copa da Exclusão, né? Fora dos campos, realmente é Copa, é uma Copa da Exclusão. Agora, dentro dos campos aí, meu, quando fogou lá, duvido, viu? Duvido, Amanda, que quando fogou lá, você não vai jogar aquele pratinho de pipoca para cima lá e depois vai ter que limpar a sala lá toda, né? Então, é isso aí. Tá aí, e todos os convidados, qual que é o endereço lá, Ed? Da sua casa lá, a casa do Ed e qual bairro lá, Ed? Ah, só vai, não pode dar endereço não. Não, então vem aqui que eu pego o endereço dele e eu passo. Ó, eu vou publicar no meu Face o endereço do Ed, né? Onde teremos lá picanha, miolo de alcatra, não, a carninha de primeira lá, tudo frimboi. Orelha de frango. É, orelha de frango, unha de porco. Então, é isso aí. Vamos começar o programa aqui? Ó, Ceará, ontem a gente falou aí, né, Amanda, da reserva da Cantareira, uma notícia aqui que eu falei que era mentirosa. Eu falei que era mentirosa. E hoje, o governador Geraldo Alckmin, hoje, começou o seu trampo bem cedinho, né? Entrevista pra todas as emissoras de rádio, entrevista pra todas as emissoras de televisão, né? Porque o negócio do metrô pega mesmo, né, brother? Pega, pega, meu, ó, o que que é isso, né? Não é fácil, não é, meu? O metrô já é uma mercadoria, ainda mais, não tem, né, Ceará? Pelo amor de Deus. E aí, ele falando tal, tal, e na entrevista que eu ouvi por completo, na Rádio Bandeirantes, ele disse o seguinte, ó, que não tem nada desse negócio aqui que vai acabar a água dia 27 de outubro. Então, ô, 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 governador, vem aqui, vem aqui. Governador, o pessoal tá vendo nós aí no Palácio, nesse momento, né? O pessoal mandou ver o Savoy aí. Então, ô, governador, pega e mete o pé na bunda dessa gente que tá enchendo o saco aí, e aí, meu, falando caca, porque o negócio dele, ó, a informação é isso aqui, ó. Ó, eu vou mostrar pra você aqui, ó, olha aí, ó, ó, tem que contar, tá conseguindo ver tranquilo aí, né? Né? Tá bom, fica na sua aí, que você também não enxerga mais nada depois dessas edições aí, viu? Ó, Sabesprevê, né, que atual, já incluindo 180, pode acabar em 27 de outubro. Isso aqui apavora as pessoas, brother. Obrigado. Isso aí apavora as pessoas, brother. Não apavora, não? Pelo amor de Deus, cara. Então, o governador falou que não tem nada disso, e até mais um sistema, mais um sistema está sendo incorporado, um sistema que está a 80 quilômetros de distância, está sendo incorporado, né, aos seis sistemas que temos de abastecimento da região metropolitana, pra, é, é, fornecer água pra cá. Ah, Savoy, mas agora você tá defendendo o picolé de chuchu? Tô defendendo coisa nenhuma. É que é o seguinte, brother, eu fico com o saco cheio quando não tem verdade na coisa, brother. Sabe? É assim, ó, esses tecnoloides do cacete aí, ó, desculpa o termo, sabe? Fica enchendo o saco, meu. Vai encher o saco de outro, pô. Sabe? Vai encher o saco de outro. Tal qual a Dilma também deve meter o pé no bumbum desses caras que ficam fazendo certas informações aí que não tem nada a ver. Então, o governante, ele tem que ter, sabe, aquela boa, como diz o vereador Éder Xavier, como que é lá a chuteira de bico duro, né, pra dar uma no bico traseiro do cara, meu. Pô, sabe? Eu não consigo me conformar com isso, né? Então, é isso aí, tá? Essa é a explicação que eu queria fazer. Agora, lógico, se ocorrer algum problema, porque 27 de outubro é quando acabou o segundo turno da eleição, não é, Amanda? Né? Certo? Primeiro turno da eleição dia 5, segundo dia 25, se eu não me engano, é ali, em torno dessa data. É, segundo... Depois você dá uma olhada aí, Amanda, ver se tem segundo turno, que dia será? Mas será no dia 25, 26, por aí, 27 de outubro, né? Acabou a eleição? Acaba a água em São Paulo. Ó, pelo amor de Deus, né, brother? Pelo amor de Deus, cara. Ó, vamos, vamos realizar, né? Diz aí, Amanda. Peraí, peraí. Depois dessa data a gente só bebe cerveja. É, vou, ó, ó. Aí, ó o Ceará, ó o Ceará dando... Para, Ceará, fica aí, sentado aí. Ó, Amanda, viu? Você também vai te falar, inventa cada uma. Como é o Ceará agora? Agora ele não consegue mais trabalhar. Ô, meu Deus do céu. Ah, ó, boa notícia, hein? Boa notícia. São Caetano foi a única cidade do ABC, DMRRR, a reduzir índices criminais de acordo com os dados da Coordenadoria de Análise e Planejamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Fica quieto aí que eu tô falando. Foram registrados em janeiro, 452 ocorrências e 372 em março. Ó, na verdade é assim, né, meu? É uma redução boa, mas só que é assim, né? A gente quer redução pra zero, né, camarada? E eu acho que tá trabalhando. Na próxima terça-feira será lançado um programa que vai ser capitaneado pela, através... Olha aí, ó, boa notícia, a Romu, que é da guarda aqui, faz um trabalho legal. Estão sendo contratados 50 guardas, né, a mais para a Guarda Municipal de São Caetano. Policiamento aqui com a Operação Delegada, da, né, da Polícia Militar, devagar vai chegando lá, né? Lógico que nós temos que estar, ó, aqui, ó. Nós temos que estar em reivindicação constante. Não, ó, aqui você tem um canal de cobrança através da TV São Caetano, né, pra que você faça isso. Mas a notícia é boa, né, meu amigo? A notícia é boa, diminuiu, então, né, para o secretário Marco Barreira, secretário municipal de segurança. Os índices mostram que os últimos trabalhos feitos de maneira inovadora estão surtindo efeito. E agora, como eu dizia, pra gente ir pro intervalo. Na próxima terça-feira será lançado e capitaneado pela Prefeitura um programa, né, que visa interagir, visa trazer a sociedade pra lutar contra a violência, né, pra lutar, né, a favor da não violência na cidade de São Caetano. Eu, eu Savoy, eu Savoy apoio, eu Savoy apoio. Apesar de não saber muito bem o que é, há uma tentativa aí de trazer antecipadamente alguém da Prefeitura aqui pra falar sobre esse programa aí, mas eu antecipadamente, eu, eu apoio, tá? Então, é isso aí, tá joia? Então, a gente vai fazer intervalo. Daqui a pouco as capas, ó, foram 452 ocorrências em janeiro contra 372 em março, né? Então, diminuir um pouco, né, mas precisa diminuir bem mais, né? Diminuir bem mais, bem mais mesmo, que São Caetano, as cidades todas, tem que ser, ser cidades, é, sem violência, tá? Agora, pra te ajudar, né? Não é que nem, ó, nem, ó, lá em Santo André, não tem a iluminação pública de Santo André, é uma porcaria, bicho. Ó, pelo amor de Deus, assim não ajuda em nada, né? Eu já volto aí, já, tá? Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. O Parque Shopping São Caetano está no clima do dia dos namorados e na maior torcida. A cada 400 reais em compras, você leva pra casa uma moringa exclusiva com as cores do Brasil e um cupom para participar do sorteio de um carro importado. Variedade, exclusividade e a chance de levar pra casa um mini John Cooper Works é no Parque Shopping São Caetano. Por aqui, tem romance e tem torcida. Comprou, ganhou, concorreu. Em São Caetano do Sul, a educação é nota 10. As escolas municipais vêm sendo revitalizadas e a remuneração aos professores já é a maior da história. Uma parceria inédita com o Google vai garantir capacitação aos educadores e mais tecnologia aos nossos estudantes. Os alunos do ensino fundamental receberam mil tablets e a USCIS vive um novo momento com a implantação do curso de medicina. Tantos investimentos garantiram o selo de cidade livre do analfabetismo para São Caetano do Sul. Aqui, o trabalho não para. Web TV São Caetano Nossa cidade é o canal Opa! Ah, você sabe que a Amanda está me ensinando a fazer bolinho de chuva? É fácil aí, Amanda, né? Agora para a Copa vai bem, hein? É? Um chazinho, hein? Chá do que você gosta? Tá? Chamate? É? Bacana. Eu preciso de erva cidreira com maracujá. Carquejo é você com pinga, que eu vi você tomando aqui no... aqui no Zé Bengala aqui, ó, do lado aí. Por que eu anota ou você anota? Ó, 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 o Edson. Você anda saindo com o cabra aí? Cuidado, bicho, qualquer dia você tem que levar para casa, que sábado passado eu tive que levar. Tá? Opa! Não faça isso! Não faça, o carinha fica dormindo na rua. Fala, Amanda. Amanda, tem como aqui, Amanda? O segundo turno vai ser no dia 26 de outubro. Então, aí dia 27, vem um cabeçudo lá e fala que vai acabar a água. Olha aí, né? Ah, ó, para com isso, ó, Alckmin. Ó, pega assim, ó, 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 eu vou por aqui. Pega assim, põe os caras da sabéspia aqui, ó, pega e, pum, né? Bem na, 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 aquela, sabe naquele ossinho? Não, sabe aquele ossinho acima da protuberância? Então, ali, certo? Com mais juízo nessa cabeça, pá. Vai, vai, vai preparando as capas aí, ó. Tô, tudo isso. Ah, eu encontrei com ele outro dia, o Paulinho Gogó. Um abraço, né? Um abraço aí, um abraço também ao pessoal do, de lá do Morumbi. Vou falar assim, tá? Depois eu explico pra vocês, tá bom? O Francisco José, a Letícia, doutor Marcos Gonzaga, Fernando Zucaté. Ô, Fernandão! Caraca, o Fernandão tinha me abandonado, bicho, né? O Roberto Carlos, nosso rei. São muitas emoções, né? A Sandra Guimarães. Sandra, e aí no Rio, hein? Como tá, hein, querida? Tudo bem? Tranquilo? Boa! E também temos... É, tá ótimo. O Rio de Janeiro, por mais que esteja ruim, tá bom, né, Sandra? E a Mari Leone tá conosco também, tá, Jói? Então, todos aqui, nesse momento, vão... Vim pra cá... Cortando, cortou. Então, corta pra mim. Ó, todos nesse momento vão ver as capas dos principais jornais da nossa região, começando com o Jornal ABC Repórter, do Walter Estevam, que diz que é aprovada a CPI do Barão de Mauá. Na verdade é assim, ó, a CPI das áreas contaminadas do estado de São Paulo foi instalada na Assembleia Legislativa com foco para investigar principalmente o condomínio Barão de Mauá, né? Onde até hoje tem cheiro lá de mercadoria, né, meu amigo? Onde foi construído um grande condomínio, né? Gente trabalhadora comprou ali, 7 mil pessoas vivem na bagaça, e aí aquilo lá continua sem solução. E eu sinto, viu, senhora vem aqui, eu sinto em falar pra vocês aí do Barão de Mauá, mas essa CPI aqui não vai dar em nada, tá? Desculpa, desculpa eu ser honesto, tá? Mas isso aqui não dá em nada. Não fala isso! Não vai dar em nada. Vamos, não vai dar em nada. Quer apostar comigo? Quer amarrar uma postinha aí, Ed? Hã? Quer amarrar uma postinha aqui com sua vozinha? Então qual é o lance, meu? O lance que é o seguinte, esse ano é ano eleitoral e os caras querem se aparecer, tá bom? Beijinho. Pô! Ninguém me avisa, meu! Ah, BCD maior, vamos ver o que tem hoje o ABCD maior aí. Alckmin nega reajuste a metroviar e metroviários aprovam. Greve! Ah, falando nisso, vamos ver agora, vamos ver agora o G1 aí como tá, Ed? Pode ser? Neste momento? Ah, olha lá o radial leste ali. Oh, tá indo bem nesse momento, hein, cara? Dá até vontade de ir pra São Paulo, né? Hein? Dá até vontade de ir lá. Agora aí é o quê? Deixa eu ver aqui. Roberto Marinho lá embaixo. Oh, mas você parou bem perto do hotel lá, daquele cara lá do Maroni lá, pô. Pula, pula, pula. Aí é Bandeirantes perto do aeroporto de Congonhas. Lá em cima, aquela travessa lá em cima é a Washington Luiz, tá bom? É, vamos lá, mais uma. Opa, o que que é aí? A Inhanha Mello, não entrou a Inhanha Mello? Ops, tá ruim. Essa aí é a 23 de maio, tá bom, tá bom nesse momento aí, né? Não tem rodízio hoje. Em São Paulo, Avenida Paulista. Aê, Paulista, como é bonita, hein, Avenida Paulista, não? É... Aí, ó, a fonte aí, a TV Globo, né? O site G1, mas eles... Ó, nós estamos pegando porque eles pegam câmera da prefeitura também, tá? Isso aí é tudo câmera da prefeitura. 117 quilômetros, a última atualização, ali passou Rebouças e agora aí a Marginal Pinheiros, Estação Pinheiros, que não tem... Deixa eu ver, não tem um trem ali, hein, rapaz? Ah, rapaz, hein, Edi? Caramba, hein? Ó o rio de cima, o rio fica até azulzinho, né, cara? Chega lá perto um cheiro de merlado, um cheiro de merlado, não? Lá pertinho. Muito bom. E essa aí é a ponte da Casa Verde, Marginal Tietê, tá indo bem também agora. Aí, nós vamos vir fazer o programa aqui, sabe que hora? Seis horas da tarde, tá? Daí você mostra essas câmeras aí, tá bom? Tá? Aí você mostra essas câmeras aí, você vai ver só o que vai acontecer. Vamos com destaque aí na tela, o Ceará, pra gente ir tocando o barco aí? Que o tempo passa, o tempo voa, a torcida brasileira. Há sete dias da Copa, o metrô inicia a greve e tal. Bom, já foi, né? De manhã, agora a gente espera, então, na parte da tarde, a decisão de a reunião de conciliação no TRT, do Governo do Estado, Metroviários e também a Justiça aí interagindo, né? Diário Regional, tá aí, Ceará? Tá aí o Diário Regional? Vamos lá. Diário Regional, aqui, algumas capas aqui da nossa região, sem acordo, o Metroviários decidem entrar em greve. Olha, pode tocar o barco, o Diário do Grande ABC e depois o Metro ABC pra gente encerrar. E aí a gente toca o barco aqui em algumas outras informações. Diário do Grande ABC, Marinho pede autorização para poder endividar mais São Bernardo do Campo, né? É, é o Diário, eu tenho sempre falado que o Diário tem feito um trabalho aí de investigação profunda junto à cidade de São Bernardo do Campo. Só que, na minha opinião, eu acho o seguinte, né, meu? Eu quero, por exemplo, que São Paulo se endivida até o teto, mas que pelo menos você tenha ruas razoáveis pra andar, porque São Paulo tá um inferno. Agora, tudo bem, e Santo André? Santo André, né? Santo André. Não endivida, Santo André, a noite falta, de dia falta água, a noite falta luz. Asfalto desgraçado, de ruim. Asfalto desgraçado, de ruim. Né? Buraco pra caramba. Ah, oi, irmão, pô, você não tem andado na perimetral? Ó, ó, dá um beijinho aqui, dá. Pô, perimetral. É a melhor coisa de falar da, da, de você andar na Reboça, na Paulista, na Paulista tem buraco? Não, pega, fala aí, fala aí, pode falar aí, Amor. Pode falar aí, que senão ninguém ouve, sua voz é tão bonita. Eu vou tirar foto da minha rua pra você ver, Savoy, como que tá a situação. Cheia de buraco, você dizia de um, cai outro, dizia de um, cai outro. E ele, e à noite? E à noite? Você é, você é de, é, abre seu microfone depois aí. À noite, você é de Santo André. Sou de Santo André. Como que é à noite? Porque pode falar assim, você nem é de lá, Savoy, você tá falando porcaria. Não, é mal iluminada à noite, as luzes não iluminam nada, aquelas luzes amarelas super escuras. E o Matagal. É Lampião a gás aí. Matagal, perto dos postos de ônibus, é Matagal. Cortaram aquele mato só ali da Pereira Barreto. Lá nos bairros, tá tudo cheio de mato. É preservando o meio ambiente, tá? Ed, fala aí do seu bairro lá de, não precisa falar o bairro, né? Fala de Santo André, as condições lá. Santo André no geral, né, Savoy? Só fica bonito no centro da cidade. Agora, quando você foge um pouquinho e vai para os bairros, aí é abandonado. É, igual a Amanda falou, você tá falando as luzes. Hoje as luzes são brancas, não são mais aquelas amareladas, as luzes do poste, né? Não, mas lá é da época do Lampião de Gás, Lampião de Gás. Então tá aí, dois depoimentos aí de pessoas que moram em Santo André, para você não ficar falando mercadoria para sua voz. E outra coisa, eu passo direto em Santo André, viu, meu brother? Passo esse. Aliás, eu vou lá para Mauá, dia desse também, que eu tenho um compromisso lá, eu vou lá. E também Mauá, também viu, hein, Dona Izete? Caraca, hein, também tá uma esborne ali, hein? Vamos com o último jornal aí, o Metro ABC, jornal do Grupo Bandeirantes, que fala do metrô, rodízio, né, suspenso, já foi, né? O pessoal dos jornais, se os jornais é bom de manhã, né? É, isso aí já foi, mas você sabe, lógico, a história da suspensão do rodízio, né? Sim. Que eles votaram sem saber no que estavam votando. Ah, sim, na Câmara, isso. Na Câmara. Não, é o fim, né, do rodízio. Aí o... Não, na verdade não foi bem isso, sabe, Ed? É assim, ó, é que o Haddad, ele não tem... Como que eu vou falar? Ele não tem contentado muito bem os vereadores, sabe? É assim, os vereadores estão carentes, entendeu? Tem música para vereador carente? Os vereadores estão carentes. E aí, eles falaram que não viram que passou isso. Não viram, não viram, falou, já passou e tal. E aí, o Haddad teve que se submeter até a um desgaste para vetar, né, um projeto desse, acabando com o rodízio em São Paulo. Agora, como que pode, meu? São Paulo já não manda ainda, né? Eu sou contra o rodízio, sou, mas vai ser ampliado o rodízio. Acabando as eleições, a partir do dia 26, né, lá para outubro, novembro do ano que vem, o rodízio em São Paulo vai ser ampliado, vai pegar ali, ó, a região de São Mateus, toda aquela região ali vai ser ampliado. Por quê? Hoje, o rodízio proíbe de circular em torno de um milhão de veículos por dia. Você imagina? Mais um milhão de veículos nas ruas já não anda, pô. Então, é um terror, né, meu? Uma coisa impressionante. Ô, Amanda, tem alguma coisa aqui de urgência aqui? Prefeito Luiz Marinho, então, tá... Uhum, ó, é... Prefeito Luiz Marinho busca autorização da Câmara para poder contrair um bilhão e meio de empréstimos não contabilizados na LDO de 2015, né? Nós vamos apurar isso aqui melhor, mas se for investimento, eu quero é mais, eu quero que endivida mesmo, né, meu? Certo? Aliás, ó, eu repito o que eu falei ontem pra você, meu. Se tiver uma balinha aí, meu, e achar preço bom, você tem que pechinchar, hein? Não vai nessa aí que, ó, em 24 vezes sem juros, nós vamos embora, né, mano? Não vai nessa de 24 vezes sem juros, tal, caramba, tal, aquele negócio todo. Se você puder pechinchar e você tiver uma grana, compra mesmo, meu, uma televisão nova aí pra você ver a Copa, uma que tem imagem melhor que a sua, meu. Ó, vamos lá, meu. Né, você morre e não leva nada, caixão tem gaveta, brother. Ó, sai dessa vida, meu. Ó, opa, ó, eu tenho uma aqui. É, opa, bacana, hein, isso aí. O tumulto hoje lá na estação Corinthians e Itaquera, né? Não, sabe por quê? É assim, ó. Esses daí o Alckmin também tem que mandar embora. Sabe por quê? Não tá funcionando a CPTM. Tá funcionando, não tá? Tá funcionando. É o mesmo portão que entra pro metrô pra ir pra CPTM. Se tá funcionando, tá passando os trens ali, por que não abre o portão pro povo ir lá? Não, tem um Zé Ruela do caramba lá, quase que eu falei, né? Um Zé Ruela que fechou o portão lá, bicho. Ó, pelo amor de Deus, né? Aí o povo faz isso aí, que o Ed acabou de mostrar aí, certo? Ó, dados da Secretaria de Segurança sobre os quatro primeiros meses do ano mostram que foram registrados até abril roubo e furto de 5.796 veículos nas ruas do ABC. Caraca, quase 5.800 veículos, hein? No mesmo período foram recuperados quase 1.800 veículos, né? O restante foi pro Vinagrete, né? É, e tem muito cara também que manda roubar, viu, Ed? Pra poder trocar o carro no seguro. O segurador, nós todos sabem disso, né? O que que é? O Ceará não faz isso, acho que o Ceará vai fazer isso. Ó, 10 pra 5 tem Câmara Online aqui com o Antônio Duarte, falando as coisas aí da Câmara Municipal. A última sessão foi, vou te falar, hein, meu? Um UFC lá, hein? Tem, 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 é? Da Câmara de São Caetano do Sul. Aí, às 5 da tarde, é o horário alternativo dessa bagaça aqui, tá? Tem a reapresentação dos Sem Limites. E às 7 da noite, tem Café com Fatos, com o Anderson Afonso e o Leandro Amaral. Eles vão entrevistar hoje o Paulo Eugênio Pereira, né? Que é o, foi ex-secretário de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Mauá, né? Que nós convidamos pra vir aqui, ele não veio, mas agora ele vai vir, ó, tá vendo? Vai conhecer agora, não é não? Vai conhecer aqui, tá? Então, às 7 horas, ao vivo com o Anderson e com o Leandro. É, é. Nós volta amanhã. Tchau. Vitão, segura a bucha aí, hein. Tchau. Web TV São Caetano. Nossa Cidade é o Canal. Tchau.